Jeremias 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 Mas saiu de suas mãos e no chão se quebrou. Mas o olho pega o ar, E o ar, 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 o ar. E o ar, o ar, o ar, o ar. É do pago, é do pago, é do pago, né do pago, de pago alabomá sa o pago, pra ir, pra cá. Mas Gerebria, o que no ave sepa? O que Deus fa alabar? O que Deus fa alabar? A CIDADE NO BRASIL